Nós estamos aqui na frente da Casa Lotérica de Guarapé-Açú, é onde nós vamos estar mostrando aqui a tafila, o povo está reclamando, né? Porque o sol está imenso, inclusive eu já vi uma moça ali, lagrimando ali, a gente já conversamos aí com a direção da Casa Lotérica, e vamos falar primeiramente com o patrão deles, para depois nós chamar aí o pessoal da Mix Media Rádio Web e da Mix Media TV Online, né? Então nós vamos primeiro ouvir aqui a Neia, né, Neia? O que a senhora tem para falar dessa fila que está imensa aí, né? É, eu acho uma falta de respeito com a população de Guarapé-Açú, porque todo mês é essa falta de respeito aqui na frente da Caixa, porque é uma falta de dinheiro, aí olha o sol que está, no meio-dia nós aqui todo mundo na fila, tem gente que de manhã aqui na fila ainda não recebeu. Pois é, né? E também aqui tem uma senhora que está meio revoltada também, né? Que está sem... Não, aqui todo mês é isso aqui também, a gente fica aqui, vem receber, aí quando chega na hora não tem dinheiro, aí a gente fica aqui na fila do sol quente, quando está chovendo, é na chuva, é assim. Dizendo que era para ser uma cidade grande, que era para ter uma agência da Caixa, ou um Caixa aqui no supermercado, numa loja, para que não abesse essa fila tão grande aqui, o povo no sol, né? Sofrendo todo dia. É só vocês nós acompanharem lá na Mix Media TV Online, no Face e também no YouTube, viu? E que a gente vamos estar postando daqui a pouco lá, mas nós vamos estar aguardando também a resposta aí da direção da Casa Lotere, que a gente já comunicou e a moça disse que vai falar com o patrão para nós conversar com ele e com certeza já deve ter alguns planos aí para dar uma melhorada, né? Principalmente no dinheiro que falta, não é isso? É verdade. Então deixa eu ir embora. Tchau.